Hoje nós viemos ao setor do turismo social do SESC Sergipe para conferir alguns dos principais roteiros de 2016. Quem vai falar um pouco mais pra gente sobre essa programação é o coordenador de turismo do SESC Sergipe, Rogério Azevedo. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. O turismo do SESC Sergipe, nós já lançamos os roteiros de 2016. Em 2016 nós estamos com 27 destinos, vamos trabalhar três regiões, região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Algumas delas aéreo, outros rodoviários. Destinos acessíveis para que o nosso cliente comerciário possa utilizar os nossos destinos. Rogério, agora conta pra gente quais são essas cidades que serão visitadas ano que vem. Então, nós vamos estar indo em janeiro para o Espírito Santo, conhecer a parte de Serras, Domingos Martins, a própria capital Vitória, indo à Fortaleza na Semana Santa, que é um destino também muito procurado pela clientela, Morro de São Paulo, Chapada Diamantina. E em julho a discussão que está sendo muito aguardada, que é os lençóis maranhenses, né, lá no Maranhão. E outras próximas aqui, de dois dias, de três dias, para que o cliente possa utilizar. E quem quiser prestigiar aí também as belezas naturais e culturais do Estado, vai ter uma grande oportunidade. Isso conta um pouco pra gente sobre essa programação local. O SESC, além de fazer as discussões interestaduais de dois dias, três dias, a gente trabalha passeios de um dia. Esse ano nós lançamos passeios de um dia, montamos um roteiro que é a Rota da Cerâmica, indo lá até Carrapis, onde a gente leva o turista, mostrando o ateliê, depois a comercialização. E tem dado certo esse roteiro, já são quatro destinos, quatro vezes já realizado. E tem um roteiro novo também, que é a cidade de Vina Pastora, onde a gente foca a renda irlandesa, né. Que às vezes o nosso turista, o SESC, ele não conhece o nosso potencial, o que se produz no Estado. E o turismo está levando esses passageiros até lá e está sendo satisfatório. O turismo social do SESC oferece todos esses diferenciais e mais alguns, não é. Conta um pouco para a gente sobre as características dessa programação que vocês realizam, com tanto cuidado, para o público comerciário. Isso, porque o turismo social do SESC, ele foca muito a parte cultural, né. Dentro do turismo tem duas palavras-chave, que é a acessibilidade e a solidariedade. Onde a solidariedade, ele prima por um turismo responsável, com o visitante e o visitado, onde vai estar focando a parte cultural, a parte ambiental dessas localidades. E a acessibilidade que seja um turismo para todos, né, independente de financeiro, de materiais. Então, o turismo social segue essa linha. Rogério SESC também está disponibilizando formas diferenciadas de pagamentos, para que o cliente tenha mais facilidade ainda de poder aproveitar essas atrações. Conta um pouco mais sobre isso para a gente. O SESC tem um sistema de financiamento para o comerciário, que chama o FUNAC. O FUNAC é o Fundo de Assistência ao Comerciário, que ele pode parcelar as excursões em 12 vezes, né. Sem estar utilizando o cartão de crédito dele. Então, você é comerciário independente, divide seus passeios até 12 vezes. É isso aí, pessoal. Então, fica ligadinho aí no site www.sesc-se.com.br para aproveitar toda essa programação.